A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar Continuar até o fim, até o céu Nem à distância As estradas Poderão nos separar Pois o caminho que é eterno vamos trilhar A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar Continuar até o fim, até o céu Nem à distância As estradas Poderão nos separar Pois o caminho que é eterno vamos trilhar Ao cair da noite O sol abraça a lua E o que era tão longe se torna perto O abraço Os laços me farão Perseguir Os rastros do amor Que me levam Que me levam Que me levam Nem à distância As estradas As estradas Poderão nos separar Pois o caminho que é eterno Vamos trilhar Vamos trilhar Nem à distância Nem à distância Nem à distância As estradas Nem à distância Poderão nos separar Pois o caminho que é eterno Vamos trilhar Vamos trilhar Vamos trilhar Vamos trilhar Vamos trilhar Para tirar Lchair As estradas Háimas 티